Quantas são as queixas, quantas pessoas acabam relatando aí que, falando ainda, né, desse autocuidado e até qualidade de vida, autoestima, pessoas que estão aqui, ó, com uma papada. Vocês sabiam que tem tratamento pra papada? Hoje tem muita coisa e a gente vai conversar com a dermatologista, doutora Patrícia Claro. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, doutora? Prazer nosso. Já batemos um papo aí, doutora, já viu o agito de hoje. Dia com emoção é tão gostoso. Sempre bom, né? Que agora eu relaxo. Até meu chazinho, doutora, você viu? Vi, uma aguinha, um chá. Uma aguinha, pra gente bater aquele papo. E você sabe que eu tava pensando a respeito do assunto e, de fato, é algo que incomoda muitas vezes e que a gente tem uma impressão que seria somente uma, vai, uma resolução cirúrgica. Não. Muitos pacientes vêm com essa queixa no consultório, né, região da papada, ela tem muitas vezes um excesso de gordura, uma flacidez. E deixa com uma aparência não tão legal. Então, muitos pacientes vêm no consultório procurando um tratamento. E tem, sim, muita opção e opção não cirúrgica pro tratamento da papada. Quando a gente fala de papada, até pra gente entender, né? O que é, né? É, o que é, né? Esse tecido é gordura, também vem de uma questão genética. Exato. Então, o que acontece? Tem duas principais estruturas que fazem com que a gente fique com esse queixinho duplo ou com essa região com um volume um pouco maior. É um excesso de gordura que pode vir por um excesso de peso ou pode vir também por uma condição genética, né? Uma predisposição genética. E aí existe também, combinado ou isolado, a flacidez da pele dessa região. Que pode vir por uma maturidade, mas também tem uma questão genética muito importante. Então, nem sempre as pessoas que têm essa queixa de papada são pessoas já maduras. A gente tem pacientes jovens com queixa de papada, exatamente porque a flacidez da pele da região deixa essa sensação de queixinho duplo. E homens e mulheres. Homens e mulheres, com certeza. Os dois. E falando ainda nessa questão de pacientes jovens, né? E que muitas vezes não vão estar ali acima do peso e que notam que há essa mudança, inclusive no contorno, doutora. É isso que eu queria que você contasse pra gente. Às vezes a pessoa, a gente fala papada, né? Enfim, mas é uma perda de contorno desse rosto. Com certeza. Não, com certeza. A papada, quando a gente chama, é essa região aqui abaixo do queixo. Mas, quando a gente tem a transição do rosto pro pescoço, a gente muitas vezes tem um aumento e aí a gente tem um apagamento dessa divisão entre rosto e pescoço, que faz com que a pessoa tenha essa sensação de papada. Então, muitos pacientes que não tem só uma gordurinha aqui, tem essa perda de contorno, também se queixam da estrutura dessa região. Vamos, então, falar, claro, dos possíveis tratamentos. Quem tiver perguntinha, pode mandar no arroba vocêbonitatv pra tirar as dúvidas, né? Muitas vezes quem tem uma queixa ou algo que não sabe exatamente se é a papada e que pode ser tratado dessa forma, né, doutora? Exato. Por onde você quer começar? Desculpa. Não, imagina, pode falar. Não, é importante a gente identificar se a queixa é mais relacionada a um excesso de gordura, a um volume maior de gordura ou a flacidez, porque aí a gente direciona o tratamento. Muitas vezes a gente associa tratamentos, porque a gente tem uma gordurinha e uma flacidez, mas é importante a identificação do porquê existe essa papada pra gente conseguir tratar melhor. Então, eu acho que a gente pode começar aqui com a criolipólise, tá? Que é um método não invasivo pra gente melhorar as gorduras localizadas. Lógico que a gente tá falando hoje de papada, mas a criolipólise a gente usa em outras regiões do corpo. Então, pra isso, a gente faz uma escolha de uma ponteira específica pra região que a gente quer tratar. Na região do pescoço, aqui do mento, a gente usa uma ponteira um pouquinho menor, tá? E o que esse aparelho faz, ele é uma tecnologia e ele vai diminuir a temperatura. Então, a gente vai expor essa região a uma temperatura de mais ou menos menos 10 graus e vai fazer o congelamento dessas células de gordura. Nesse congelamento, a gente tem a rotura, o rompimento da célula e essa célula vai ser destruída e reabsorvida pelo nosso corpo. Então, a gente tem uma perda do volume da gordura de uma maneira permanente. Tá, e aqui nessa região, a gente tem que ter um mínimo pra que o aparelho também sugue. Exatamente. Não, com certeza. Por isso que a gente precisa avaliar muito bem esse paciente antes de indicar o tratamento. A criolipólise, ela precisa realmente de um volume um pouquinho maior de gordura, porque senão a gente não consegue acoplar a ponteira. Então, não são todos os pacientes que a gente consegue fazer a criolipólise. Precisa dessa avaliação. O resultado é bem legal. O resultado é excelente. Os pacientes ficam muito satisfeitos. Em geral, a gente consegue uma redução de 30% do volume, o que é bastante, especialmente pra uma região que não é tão grande. E em geral, a maioria dos pacientes fazem uma sessão só. É lógico que depende um pouco do tamanho da camada de gordura, mas em geral é uma sessão e a gente pode repetir no caso de uma gordurinha um pouquinho mais avantajada. Tá, aqui falando então da criolipólise, como você comentou, a gente pode usar em outras partes, acho que a gente já fez pauta aqui, que é aquele que congela e suga, né? Exatamente. Depois, quando tira, fica aquela região ali um pouquinho endurecida. Fica. Mas que depois passa, avermelhada e tudo normal. Passa, é bem tranquilo. É uma sensação um pouquinho mais esquisitinha logo após quando a gente tira essa ponteira, mas é algo que dura só alguns minutos. Então, quando a gente faz com essa ponteira, o que a gente trouxe aqui hoje é a ponteirinha. É lógico que o aparelho é um aparelho muito maior, então a gente trouxe só essa parte da ponteira pra ilustrar. Essa é a ponteira mini que a gente usa na região da papada. E aí a gente vai fazer a avaliação. Se o paciente tem uma papada um pouquinho maior, a gente consegue colocar até duas ponteiras nessa papada pra potencializar o resultado. Se é uma papadinha um pouquinho menor, a gente coloca uma só. Então, como que a gente faz? Vou mostrar aqui na modelo. Só virar um pouquinho de lado. Pode, pode. Vou tirar minhas coisinhas aqui pra não te atrapalhar. Não, tá ótimo. Vou dar uma levantadinha. Então, na maioria das vezes, a gente acopla duas ponteiras, uma por vez, tá? Eu coloco a ponteira nessa região da papada aqui, ela vai sugar a pele da região junto com a gordura. E durante os 45 minutos que ela fica acoplada, ela vai deixar essa região bem congelada, a menos 10 graus. Isso que vai fazer a morte das células de gordura, tá? Então, a gente faz primeiro num lado, depois no outro, tá? Isso pode ser feito numa mesma sessão. E é um procedimento bastante tolerável. Assim, o paciente fica com essa ponteira, mas ele fica assistindo televisão, mexendo no celular. É um procedimento bem tranquilo de ser feito. E ele também não tem nenhuma restrição pós-procedimento. Você não precisa ficar em casa. É um pós-procedimento muito tranquilo. O paciente sai do consultório já pras atividades diárias. Então, é algo que não te tira do seu dia a dia. Isso é muito bom. A gente pode associar com outros tratamentos, ou esse seria um tratamento indicado pra quem tem essa condição, né? Da própria quantidade pra poder ter a sucção ideal. Ou na sequência dele é feita outra coisa? Em geral, quando a gente faz o CoolSculpting, a gente faz ele isolado no dia. Mas o que a gente faz com muita frequência é associar num plano de tratamento o CoolSculpting com outras tecnologias, ou procedimentos injetáveis, pra melhorar um pouquinho de flacidez, ou ainda melhorar um pouco mais o contorno. É muito frequente essa associação. Não no mesmo dia, mas no mesmo plano de tratamento. Já tem perguntinha, doutora. Quem escreveu pra gente na tela? Daiane, obrigada. Um beijo pra você. Quais os prós e contras da aplicação de enzimas na papada? Era o que eu acho que você ia comentar. E é um assunto interessante, mas que também necessita de uma prega mínima pra não ter perigo, né? Exatamente, exatamente. Então, a aplicação de enzimas na papada, que são os esvaziadores de gordura, são substâncias, são enzimas que a gente coloca nessa região pra também destruir as células de gordura, pra que elas sejam reabsorvidas. Então, quando a gente faz essas mini ponturinhas, a gente precisa de uma prega mínima, então não dá pra fazer em qualquer região, em qualquer volume de papada. E o que a gente precisa ter em mente é que existe uma área de segurança pra aplicar essa enzima na região. Então, a gente delimita essa área de segurança, aplica nos pontinhos corretos e faz uma massagem logo após a aplicação. O que muitas vezes acontece, como a gente faz várias aplicações, são pontos a cada um centímetro, muitas vezes a gente tem um inchaço da região, isso é super normal, isso melhora nos dias seguintes, e muitas vezes a gente tem o hematoma, porque como são muitas picadinhas, às vezes o hematoma acaba acontecendo. Mas é um procedimento tranquilo, a gente faz no consultório só com aplicação de anestesia tópica, e o paciente sai bem satisfeito. São algumas sessões, em geral, os protocolos variam de 4 a 6 sessões, com intervalo de uma semana, 15 dias entre elas. E aí a gente vai ter um resultado final depois de alguns meses, porque a gente precisa da reabsorção dessas células de gordura que foram mortas nesse processo da enzima. Quando a gente fala até da enzima, vou te deixar a pergunta, você me responde já já. Tá. É a questão dessa gordura voltar na região. Se há uma chance maior, caso esse paciente ganhe peso, mas se não, se ele mantiver uma dieta adequada e não engordar num todo, pensando no corpo como um todo, se a gente consegue preservar a região, então, que é utilizada a enzima. E isso falando de um corpo todo, mas você me conta daqui a pouquinho e já vou deixar a perguntinha do público também. Olha lá. Mônica, obrigada. Um beijo pra você. Ginástica facial resolve a flacidez da papada sem tratamento com aparelhos? Olha, Mônica, vai depender muito de como for essa papada. Se ela for uma papada mais relacionada à flacidez, a gente pode ter um ganho, sim, com a ginástica facial. Porque a ginástica facial faz um estímulo muscular, faz um tônus, e esse tônus da região, ele pode ajudar, sim, a grudar um pouquinho essa região. Agora, se a gente estiver falando de uma papada com um pouquinho de gordura, aí eu vou precisar ir pra alguns tratamentos diferentes no consultório pra te ajudar a tirar a papada. Porque muitas vezes, essa questão até de um emagrecimento do todo, né? Então, a pessoa perde peso. Exato. Quem tem essa tendência da papada, doutora, é como se ela fosse uma gordura localizada. Ela é uma gordura localizada, é isso mesmo. Você perde peso, você treina e tal, e às vezes ela não sai da linha. Ela não sai. Igual o flanquinho também. Exatamente. Que é gordura localizada, né? Por isso que a gente desenvolve tratamentos pra essas gorduras, porque por mais que o paciente male, faça dieta e se alimente bem, é difícil que essas gorduras localizadas vão embora, e por isso que a gente começou com um tratamento no consultório pra isso, né? Tá, e tem mais perguntinhas? Já já você responde a minha, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rombejo. Esse aparelho também pode ser usado em peles negras? A criolipólise pode sim ser usada em peles negras. Ela é um procedimento super seguro. A gente tem uma camada de gel ou uma manta que a gente coloca antes da aplicação. Então, ele não afeta a camada mais superficial, porque acredito que essa pergunta tenha vindo, porque realmente, nas peles negras, quando a gente fala de tratamentos a laser, a gente precisa de um cuidado a mais. Mas quando a gente fala de uma criolipólise que vai abaixo dessa camada superficial de pele, pode ficar tranquila que é super seguro. E doutora, idade, dá pra dizer uma idade mínima? Ou se, por exemplo, adolescentes já tiverem queixa, há indicação? A gente não costuma fazer esse tipo de procedimento de gordura, nem de criolipólise, nem de enzimas, em pacientes abaixo dos 18 anos. Até porque a gente tem um desenvolvimento ainda do adolescente. Então, a gente espera esse desenvolvimento ser finalizado para que a gente realmente entre com algo um pouco mais invasivo. Perfeito. Vou colocar mais perguntinha, né? Vou deixar a minha para o final. Então, na tela, quem escreveu para a gente? Olha lá. Obrigada, Tereza. Um beijo. É verdade que aqueles rolinhos, massageadores faciais, diminuem a papada? Olha, Tereza, eles ajudam na drenagem da região. Tudo que estimula a circulação, que estimula a drenagem, vai te ajudar a deixar isso um pouco menos inchado. Mas, de novo, se a gente não está mexendo na flacidez, se eu não estou estimulando colágeno, o resultado é um pouco mais delicado. Então, se você tiver uma flacidez um pouquinho mais pronunciada, preciso, de novo, de um tratamento mais invasivo. É, e eu acho que os rolinhos também que ela pode estar dizendo são aqueles com a pedra também, né? Isso, são esses mesmos. E diminui o inchaço, tudo, mas diminui edema. Exatamente. A gordura. A gordura, não. Porque é isso, né, Carol? O que acontece com a papada é a gordura e a flacidez. O rolinho, ele é excelente para estimular a drenagem, para estimular a vascularização, mas ele não age nos problemas essenciais, né? E agora, respondendo, então, doutora, a minha pergunta da questão do retorno. Então, a gordura volta, muitas vezes, pensando, então, na criolipólise e até na aplicação das enzimas? O que acontece nesses dois tratamentos que a gente falou é que a gente quebra e elimina as células de gordura. Então, essa célula que foi eliminada, ela não volta. O que acontece é que eu preciso que o paciente mantenha um estilo de vida saudável, que ele não volte a engordar, porque a gente não retirou todas as células de gordura. Então, se o paciente voltar a engordar, se ele voltar a ganhar peso, a chance é que outras células de gordura fiquem um pouquinho mais inchadas e a gente pode ter, sim, um retorno do volume dessa região. Para fechar, perguntinha do público na tela. Obrigada, Sibeli. Um beijo. Qualquer pessoa pode fazer, então, o procedimento? Olha, precisa ter uma camada específica, uma camada mínima de gordura para a gente fazer os dois procedimentos, seja a criolipólise ou sejam as enzimas. Porque nem tudo a gente consegue tratar com a criolipólise, porque é um aparelho que precisa sugar. Então, se ele não suga o suficiente, a gente não consegue usar. E outra coisa que é importante, muitas vezes, o que a gente acha que é gordura é, na verdade, uma flacidez um pouquinho mais exacerbada. Então, a gente precisa ter isso muito em mente e fazer um tratamento. Hoje tem vários tratamentos excelentes, inclusive a gente até trouxe um aqui, para a flacidez da papada, que ajudam a grudar um pouquinho essa região. Os bioestimuladores? Os bioestimuladores, exatamente. Que são substâncias que a gente usa para estimular a produção de colágeno. Então, eles são colocados dentro da nossa pele, embaixo da nossa pele, e eles fazem um estímulo de colágeno por meio de uma reação inflamatória. Então, a gente coloca essas substâncias, geralmente com cânulas, né, que são mais ou menos como essa daqui, e a gente vai distribuindo o produto na região da... Deixa eu segurar para mostrar para eles aqui, ó. Vamos lá. A gente vai distribuindo o produto na região da papada, tá? O que? Ah, e a diretora perguntou se você pode aplicar nessa daqui, aproveitar que a gente tem essa ilustração. Então, é o seguinte, paciente geralmente deitado, a gente introduz a cânula pela lateral ou aqui por cima, tá? E a gente vai, eu consigo com um furinho só, e colocando o produto em toda a região, certo? Esse produto, ele não tem uma ação imediata, exatamente porque ele vai estimular a produção de colágeno. Então, a gente começa a ver os resultados desse procedimento em aproximadamente um mês, e o resultado final em três meses. É um procedimento muito bacana, a gente costuma associar ele com outros tratamentos, com a criolipólise, ou com o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que a gente faz bastante nessa região também, para a melhora da papada, e ele tem um resultado excelente. E é interessante que o quanto antes, né, buscar ajuda e começar o tratamento, com o passar do tempo, a pele vai ter menos flacidez. Com certeza, com certeza. Então, acaba também sendo algo que a gente, muitas vezes, falando de procedimentos estéticos em geral, não só na questão da papada, mas corporais também, né? Com o passar do tempo, oferecendo aquilo, você vai aumentando o intervalo dessas sessões. Por quê? Porque o corpo está criando mais colágeno e está reagindo, né? Exato. A gente fala que isso até é um banco de colágeno, porque a gente vai estimulando. Esse colágeno, ele não é perdido. Lógico que a gente tem uma reabsorção de colágeno anual, mas quanto mais a gente produz e mais a gente deixa estimulado, a gente vai precisar de menos estímulo no futuro, né? Muito bom. Adorei. Bombou lá no Instagram, doutora, depois se você tiver um tempinho e puder responder. Claro, um prazer. No arroba vocêbonitatv, mas eu vou deixar pra vocês o contato, pra quem quiser saber mais, quem quiser tirar mais dúvidas, porque falamos hoje de papada, mas todo esse universo também serve pra, né? Outras partes do corpo pra gente ir atrás aí dessas queixas. Então, quem quiser saber mais, arroba Clínica Adriana Vilarinho. Aliás, um beijo pra doutora Adriana, que tá sempre com a gente também, arroba Clínica Adriana Vilarinho, pra quem quiser saber mais. Doutora, muito obrigada. Obrigada. É um prazer te conhecer. Prazer, Carol. Se vocês quiserem também me deixar dúvidas no Instagram da Clínica ou no meu Instagram, que é doutorapatriciaclaro, fiquem super à vontade, tô super à disposição pra responder. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol.